O nome dele é Fávaro Ele veio para unir e para resolver É ser o senador que vai mudar nosso viver Veio do campo e chegou nessa cidade Trouxe nas mãos a prosperidade Dá esperança nessa vida diferente E um novo Mato Grosso para toda a nossa gente Dá esperança nessa vida diferente E um novo Mato Grosso para toda a nossa gente Fávaro Senador 555 Por nossa terra, por nossa gente O nome dele é Fávaro O nome dele é Fávaro Ele veio para unir e para resolver É ser o senador que vai mudar nosso viver Fávaro Senador 555